Quero cumprimentar todos os amigos e amigas. Nessa manhã, na governadoria, assinei alguns decretos que vão reduzir o valor do IPVA no Mato Grosso do Sul. Vamos isentar também os veículos de 20 anos para 15 anos. São mais de 204 mil veículos que serão isentos do pagamento do IPVA no ano de 2022. Isentamos todos aqueles setores de bares, restaurantes, setor de turismo, que foram muito impactados na pandemia. Transporte escolar também de todos os 79 municípios estão isentos do pagamento do IPVA no ano de 2022. E essas isenções, a diminuição da alíquota de ônibus, de caminhões, de carros de passeio, totalizam 178 milhões de isenções. Isso é importante no momento que nós temos um crescimento da inflação. o governo do Estado, com equilíbrio fiscal, faz uma diminuição dos valores do IPVA para todo o Mato Grosso do Sul. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Uma isenção importante que diminui o pagamento e o valor do IPVA em todo o nosso Estado. Um grande abraço a todos vocês.